Olá! Tampas de garrafas pet! Você joga fora ou reaproveita? Aqui você vai ter lindas e maravilhosas ideias para você reaproveitar ou doar para projetos sociais. Fica ligado no Trem Todo! Vamos que vamos! Olá, meninas e meninos! Tudo belezinha? Aqui você utiliza aquela peça que vem como travinha em alguns sabonetes ou em alguns shampoos, tá bom? Eu sou a Nath Dias, aqui você vai furar no meio dessas tampinhas. Você pode utilizar tampinhas diversas que você tiver aí. Você já doou para alguns projetos sociais? Eu vou deixar aí embaixo alguns projetos sociais que recebem tampinhas, tá? Fure aí as tampinhas, quantidades que você desejar. Vou pegar aquela pecinha preta e vou encaixar aqui embaixo com o cordão. Então, olha só, é melhor aqui nesse momento você utilizar... Já estou me abandonando todinha a língua presa. Usar elástico. Como a gente está nesse momento difícil, eu não encontrei elástico. Usei o cordão mesmo, mas é bom o elástico, tá? Porque você depois fazer movimento com essa peça supinta que a gente vai fazer, aí o trem fica uma belezura, tá? Faça duas peças nesse mesmo encaixe que eu fiz aqui. Se você não tiver a peça do encaixe, pode utilizar uma tampa maior, tá? Para dar sustentação o trem todinha aí. Oxe, menina! Quem sou eu? Eu sou a Nath Dias, artesanato com esse clássico. Vamos que vamos no trem todo? Aqui, ó, a gente vai pegar uma tampa de garrafa de água, aquela maior, fazer dois furos e passar as duas partes de baixo. Presta atenção, meninos e meninas, se o trem não ficar aqui embananado, tá? Você vai passar desta maneira. O cordão não precisa ser tão grande. Eu que sou uma tabaroa, me exagerei, botei um cordão parecendo a minha cara de bolacha recheada. Mas você bota só um pedacinho. Aqui, ó, utilize tampas de amaciante. Para tudo, pessoal, e veja esse recado supimpa que eu tenho a te falar. Olá, meninas e meninos! Tudo belezinha? Hoje eu tô mostrando a minha cara de pomonha. Sabe por quê? Porque eu tive que te dar um recado supimpa. Olhe bem esse vaso aqui. Vocês acreditam que esse vaso é feito 100% reciclado? Isto mesmo, hein, meninas? Olhe bem. Essas tampinhas aqui que eu tô dando esse recado aí pra vocês transformarem, eles transformam uma empresa supimpa a vasar. Transforma em lindos e supimpa vasos. Com assinatura de grandes artistas, tá bom? E aí, ó, cada vaso vem uma etiquetinha dessa daqui, ó. Ó, a empresa. Gente, eles pegam várias tampinhas, caixa de feira e transformam nessas belezuras. Eu assino embaixo. Amei! Meninos e meninas, adquira os seus vasos sustentáveis porque você vai estar contribuindo muito para o planeta. Meninas e meninos, venha ver esse daqui para a varanda. Você colocar aí na sua sacada fica maravilhoso. Olha só que design supimpa. Eita, meninas! Estou aqui me remelechando toda. Olha só, aqui na sala tem dois aqueles mangás que são supimpa. Esse daqui é o cumbuca, tá vendo? Ele já vem com esse pé de ferro maravilhoso. Supimpa, né? Você pode plantar evas também, tá bom? Fica aí maravilhoso. Ó, onde vem a etiquetinha? Tá vendo? Aqui, ó, ele vem grudado já no vaso. Olha só. Ó, eu achei assim um design supimpado, belezura. Quer conhecer outro produto Vazap? Vai lá na empresa, eu vou deixar aí na descrição. Vou fixar nos comentários, porque são vasos maravilhosos. E sua casa está merecendo esses vasos 100% reciclados. Vamos que vamos no trem todo e terminar aí o tutorial. Pessoal, eu amei esses produtos, esses vasos supimpa da Vazap. Conheça e você adquira o seu, que você vai amar. São super leves e tem um design supimpado. Aqui eu fiz dois furos, tá? Na tampinha. Eu vou utilizar duas tampinhas de amaciante e uma tampa de água, tá? Furo aqui também na lateral, tá? Na lateral. Dois furos na laterais, tá? Um no meio aqui. E aqui eu vou passar um cordão no furo do meio da tampa de amaciante, tá? Essa é a estrutura da cabeça. Você já adivinhou que trem faremos hoje? Fica ligado, porque tu é uma belezura, tu é abençoada. Gente, a fibromiogia não me derrubou não, minha filha. Quando ela vinha me derrubar, eu dei uma rasteira, um pé dos ouvidos dela e deixei ela lá, estabacada todinha no chão. Pense que eu sou tabaroa. Não sou não, meninas e meninas. Brincadeira, ó. Passou, você vai fazer essa estrutura aqui. Você que é nova aqui, eu sou assim mesmo, tá? Embananada, mas o trem sai. Eu gosto de conversar. Tudo que não gosta de conversar, abaixa aí o volume do trem. Aí, ó, meninas, você vai colar duas tampinhas com cola T6000 da Tec Bond e vai furar mais algumas tampinhas, tá? Aí, vai da quantidade que você quer. Aqui, eu faço só um furo na lateral de duas tampinhas, tá? Observe bem esse processo aqui. Aqui, essas que a gente colou, você vai fazer dois furos nas laterais e dois furos no meio, tá? Para passar os cordões aí. É muito, muito preciso que você faça esse trem aqui, senão o trem fica aí bem belezura. Olha só, aqui você pega um elástico, melhor elástico, tá? Eu tô utilizando, usando... Ê, língua tabarou essa minha língua, tá? Boca d'água é a naidias, ô meu Deus. Aí, ó, você vai passar aqui, tá? Pelos cordões, tá? Fazendo a estrutura do bracinho. Aqui, você tira o excesso que eu botei muito cordão. Ô, mulher exagerada. Aqui, ó, os bracinhos, as perninhas como fizemos, tá? E a estrutura da cabeça. Agora, a gente vai montar o nosso palhacinho que tu já descobriu. Gente, é uma ideia sustentável para você fazer para doação para crianças. Ou até mesmo com seus netinhos. Ou até mesmo com seus filhos, seus sobrinhos, tá? É um momento que a gente tá vivendo da gente pensar na sustentabilidade. Tu já pensou? E sabe o que é sustentabilidade? Fala nos comentários pra mim o que você acha que é sustentabilidade, beleza? Aí, ó, vou fazer essa aqui, a junção. Tá? Aqui, tá? Eu deixei muito cordão, menino. É, mulher tabarua, sou eu, viu? Não cochile, senão cachimbo cai, meninos e meninas. Não se embanando, não. E vamos que vamos no trem. Aqui, eu vou tirar o excesso do cordão. Vou fazer a mesma coisa no bracinho, tá? Então, esse pezinho, essa sustentação, ficou uma belezura, tá? Aí, você coloca os dois bracinhos. Se você fosse fazer a marionete, tá? Você deixaria esses cordões grandes, tá? Mas aí, teria que utilizar o elástico, tá? E aqui, eu vou colocar olhinhos. Se você não tiver, pode colocar uma miçanguinha também. Coloquei um pompomzinho, aquele que a gente compra aí para artesanato, tá? E o trem fica uma belezura. Benção de Deus que você é na minha vida. Suas lindas e seus lindos, tá? Deus abençoe a sua vida. Fé e força. Não fica assim, tabaroa, não. Que as coisas vão melhorar, tá? Faça também como se fosse uma marionete, tá? Um bonequinho. Observe aí a figura que eu vou mostrar. Meninos e meninas, se vocês fizerem como marionete, é só pegar dois palitos e fazer essa junção que eu tô mostrando aqui. Depois, ó, amarrar. Fazer um furinho no bracinho e na perna, tá? E amarrar na mesma direção, tá? Eu espero não ter embananado e você ter entendido aqui para a marionete. Gostou? Faça aí com seus amigos e você vai amar o resultado. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijos! Deixa seu likeão e compartilha para o trem ficar bem grandão. Deus abençoe. Chuva de benção a sua vida.